Então, galera, nossa oitava questão, nós vamos resolver agora a nossa oitava questão da UPMEP 2022, da primeira fase, nível 1. A questão de geometria, com um olhar um pouco clínico, análise aqui, sobre essa figura, a gente consegue resolver ela. Quer ver? Acompanha comigo a leitura. A questão é o seguinte, o retângulo ABCD tem área igual a 1 cm², e os pontos EFGH são pontos médios dos lados aos quais pertencem, conforme indicado na figura. Qual é a soma das áreas das regiões coloridas em azul? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, a gente tem um quadrado, aliás, um retângulo, desculpe, a gente tem um retângulo, e aí a gente pega aqui, o ponto meio aqui, daqui até aqui, não vai ficar certo não, viu? Vamos me perdoando aí. E daqui até aqui. Não ficou nada reto, mas beleza. Observe que eu posso dividir esse triângulo, eu tenho um triângulo aqui, B, E e C. Esse triângulo, peraí. Esse triângulo aqui, ele é o B, E e C. Esse triângulo BC, ele pode ser dividido ao meio. E se eu dividir esse triângulo ao meio, o que vai acontecer? Eu vou ter quatro triângulos similares. Eu estava ali, ali eu estava e acabei falando, eu estava. Então, eu divido essa imagem em quatro triângulos iguais, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o triângulo aqui, se eu pegar o triângulo AEF, se eu pegar esse triângulo aqui e colorir ele todinho, eu vou ter um quarto da imagem total, certo? E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a gente consegue fazer mais ou menos isso. Observe que essa primeira área aqui, ela completa e ela pode ser encaixada aqui. Se eu pego essa imagem e encaixo aqui, claro que deveria ser de azul, mas aí ela vai ficar aqui. Vocês estão vendo que eu não era muito bom para colorir, né? Se eu pego esse outro pedacinho, eu posso jogar ele para cá. E aí, o que acontece? Eu fico com esse triângulo maior, com esse triângulo ECD, ECD, completo, né? Deixa eu até fazer de outra cor aqui, ó. Pegar um verde, não, peguei um azul, um verde claro. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, todinho colorido, né? Eu tiro as partes azul e é como se eu colocasse ele do outro lado. Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho essa imagem toda colorida e isso representa que tanto da imagem um quarto, né? Eu dividi essa imagem em quatro pedaços iguais e aí eu consigo ver que todas elas podem se encaixar naquela imagem, naquele canto ali do retângulo, formando um quarto da imagem total.